Tudo bom pessoal? Continuando nesta série de vistos que eu prometi para vocês que eu ia falar, quero falar sobre uma série de vídeos, então você que não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu vou falar de uma forma muito simples, muito objetiva, muito fácil, porque eu acho que o objetivo do nosso canal é trazer informação para que as pessoas consigam entender. Depois, se você quiser mais dados, se você quiser ver se você se encaixa, a melhor coisa que você pode fazer é procurar sim um profissional que pode te analisar individualmente e te direcionar para o visto mais adequado para você que pensa em fazer qualquer tipo de imigração, seja Estados Unidos, Europa ou qualquer outro lugar. Hoje o visto que eu vou falar é o visto O, mais especificamente do O1. Por que eu não vou falar das derivações, vamos chamar assim, do visto O, tipo O2? Agora não, vou falar em um outro vídeo. O O3, o O3, vamos deixar claro já aqui para vocês, porque a gente nem perde muito tempo nele. O O3 é um visto concedido para cônjuges do O1 e filhos menores de 21 solteiros e não emancipados, tá? Objetivamente. Pegou o visto O1, seu cônjuge, filhos menores de 21 solteiros e não emancipados, pegam o visto O3. Ok? Vamos lá. O que é o visto O? O visto O é um visto de habilidade. Por que que ele não se confunde com um EB1, um EB2, um EB3, que também são vistos de habilidades? É um outro vídeo, talvez o último da série, que a gente pode fazer um comparativo entre cada um deles para vocês entenderem como cada um funciona e por que que um tem um nome e o outro tem outro nome, o que que busca em um e busca no outro. Isso é um comparativo. Agora eu vou fazer de uma forma isolada. Um visto de habilidade extraordinária. Eu particularmente entendo que o termo não é extraordinário. O que que é extraordinário para você? O Ronaldinho Gaúcho? O Pelé? Quem que foi extraordinário desses dois? Quem foi extraordinário? Nelson Piquet ou Ayrton Senna? Os dois foram excelentes. Os dois teriam vistos de habilidades. Mas eu acho que o extraordinário é um termo muito pesado. Eu acho que quem escreveu esse termo, ele quis dar uma conotação de uma importância tão grande para quem está aplicando esse visto, que ele deu uma exagerada. Então eu acho, eu falei isso em algumas palestras que eu fiz no Brasil. Eu acho que o visto, o termo certo, o termo correto para você usar é o above the average, é o acima da média. Então vamos imaginar, você que é um profissional, você tem outros profissionais com a mesma qualificação que você, na mesma área de atuação. Você se destaca muito mais do que esses profissionais. Você pode ser qualificado para um visto de habilidades? Pode ser. Você precisa. Obviamente, como eu falei no começo do vídeo, se encaixou mais ou menos na ideia do visto? Olha, pode ser que se encaixe em mim. Contrata um profissional. Ele vai fazer essa análise mais criteriosa em cima do seu currículo, em cima da sua documentação, em cima da sua estrutura, em cima daquilo que você tem de verdade. Você, individualmente. Não de uma forma coletiva, não de uma forma subjetiva, mas de uma forma mais específica. Então eu acho que o termo correto para esse visto, não um visto de habilidades extraordinárias, mas sim habilidades above the average. Certo? Vamos lá. Os requisitos primários para esse visto são, primeiro, o primeiro de todos, você precisa ter um sponsorship. Você precisa de alguém que te ofereça um trabalho. Um trabalho, obviamente, linkado na sua área de atuação. Se você for, por exemplo, um... Como eu dei um exemplo aí? O Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele poderia ser contratado por um dono de uma rede de restaurantes aqui nos Estados Unidos, pelo McDonald's, por exemplo, para ser um consultor de negócios para o McDonald's? Não pelo visto óculos. Tá? Não é o visto que ele vai ser contratado para isso. Então o seu sponsorship, o seu sponsor que vai te dar o sponsorship, ele é, obrigatoriamente, alguém que te ofereça o seu negócio, o seu trabalho dentro da sua área de negócio, dentro da sua área de atuação, dentro do seu conhecimento. A gente pode, depois, lá na frente, a gente pode até falar um pouco mais sobre essa questão do sponsorship, porque o seu sponsor pode ser também o seu agent, e não necessariamente a pessoa que está te oferecendo o trabalho. Mas isso é uma coisa mais detalhada que a gente fala lá na frente. Você pode ter, sim, um agent aqui nos Estados Unidos. Esse agent, basta que ele seja um green card holder, um detentor de green card, ou que ele seja um cidadão americano, e que ele seja responsável pelo seu, ele seja o seu responsável pela sua aplicação, pelo seu visto. Não a pessoa que está te oferecendo o trabalho. Tá? Pode ter aí no meio esse agent. Ok? Vamos lá. Que tipo de trabalho você está desenvolvendo? Esse trabalho tem correlação com o negócio que você vai desenvolver nos Estados Unidos, com o trabalho que você vai desenvolver nos Estados Unidos? A sua habilidade tem a ver com aquele contrato que está sendo oferecido para você? Ok. Positivo. Continuamos no O. Você tem as características necessárias. Não são mínimas, né? Eu não gosto desse termo. Qual a característica mínima que eu preciso para um visto de habilidade? Poxa, se você quer um visto já de habilidade above the average, você não está pensando em qualificação mínima? Não, pelo contrário. Você tem que estar lá em cima. Você tem que pensar na qualificação lá em cima. Então, quais são as suas qualificações? Qual é a qualificação necessária dentro da sua profissão para que a gente se considere ou para a gente te considere above the average? Acima da média. Qual é? Qual é a qualificação média de um profissional na sua área? O que é considerado acima disso? O que é considerado mais destacado do que isso? Isso é importante a gente ter em mente. Dentro dessas situações, o seu trabalho, obviamente, tem que ter uma correlação direta com aquilo que você está sendo contratado e a gente precisa ter alguns outros requisitos que eu vou passar um por um agora com você. Bom, primeiro requisito. O indivíduo, o aplicante, ele tem que ter habilidades above the average, notórias, reconhecidas em ciências. O que é reconhecer em ciências? Pesquisador, um cientista, né? Educação, um professor, um escritor, um mestre docente, alguém nessa área de educação. Em negócios, um grande empresário, um empreendedor, um developer, esportes, um atleta, reconhecido, Ayrton Senna. De repente, o Ayrton Senna, na época, poderia ser contratado por uma equipe de fórmula Indy para correr especificamente dentro dos Estados Unidos, ou testar carros dentro dos Estados Unidos. Muitos pilotos brasileiros, muitos, vieram aqui para os Estados Unidos fazer testes de carros, ser pilotos oficiais de equipes de carros aqui nos Estados Unidos. Visto O, né? É um visto excelente para que eles possam efetivamente vir e trabalhar dentro daquela área. O que você precisa? Demonstração de farto material. Farto. O processo de visto O, ele precisa ser farto, ele precisa convencer, não só pela habilidade ou pela qualificação profissional da pessoa, mas também por aquilo que ela vai fazer depois. Ela tem que ser uma pessoa excelente antes, ela tem que demonstrar que depois ela vai continuar fazendo a mesma coisa dentro dos Estados Unidos. Tá? Então a gente precisa demonstrar a habilidade dela, o reconhecimento dessa habilidade nacional ou internacionalmente. existem alguns vídeos, alguns vistos, por que que eu falei OU e marquei o OU? Porque existem alguns vistos que eles exigem o reconhecimento nacional e internacional. Nesse caso, é OU internacional. você pode sim ser um excelente empresário no Brasil, um excelente empresário na Europa, um excelente empresário em algum outro lugar, um excelente ator em Portugal e desconhecido no Brasil. é possível que isso aconteça. Tá? Você precisa demonstrar que você é o above the average, o melhor na sua área ou estar entre os melhores na sua área. Como é que você demonstra isso? Textos, artigos, fotos, jornal, revista, cartas de referência, demonstração, de publicações em diversos lugares, no seu país, em outros países. Se você for conhecido internacional e nacionalmente, melhor ainda. Documentação robusta que demonstre essa sua capacidade, que demonstre que você é acima da média. Tá? Outra coisa que é importante também para esse tipo de aplicação, o contrato. O contrato de quem está a TIM oferecendo um emprego. Este é um visto que necessita obviamente e necessariamente de um contrato, uma oferta de um trabalho. Em alguns casos, pode ser que seja exigido, quem vai dizer isso para você é o profissional técnico que está te orientando. Tá? Ele vai te dizer se há necessidade ou não de um parecer técnico imparcial. Em alguns casos, eu acho bacana. em algumas profissões, eu acho bacana. Em algumas situações, eu acho bacana. Pode ser que seja necessário, pode ser que ele ache que é desnecessário naquele momento, naquela situação, tem documento suficiente ou tem critérios que são exigidos suficientemente fortes para que você não precise desse parecer técnico. Eu gosto muito de pecar pelo excesso. Tá? Vamos falar de sponsorship. O sponsor pode mudar muito o tempo do visto. Você pode ser contratado para vir fazer um trabalho especificamente de um ano. Vamos dizer que você é um piloto de carro. Tá? Você é um piloto de carro que foi contratado para fazer testes por um ano numa equipe de Fórmula 3 aqui nos Estados Unidos. Não sei nem se tem aqui. Mas, por um ano, o tempo do seu visto, que geralmente o visto O é trienal. Tá? Três anos. Ele vai vir especificamente para esse trabalho. E se você está aqui fazendo esse visto, está fazendo, está cumprindo esse visto, está dentro dos Estados Unidos trabalhando nesse visto O e recebe um outro, uma outra proposta de trabalho de uma outra empresa. Eu já vi situações de Multiple Visas. Eles têm outros vistos O no mesmo passaporte com finalidades diferentes. Tá? Isso não é difícil acontecer. O tempo do seu trabalho, o tempo do seu contrato no sponsorship é o tempo que você vai poder usufruir desse visto, que vai se renovando a cada três anos. Internamente. Certo? O que mais que a gente pode falar dele? O sponsor não precisa necessariamente ser o seu contratante. Quem está te contratando pode ser uma pessoa diferente do seu responsável, do seu sponsor, da pessoa que vai ser responsável pelo seu visto, que é o seu agent, que eu falei lá atrás. Certo? Outras coisas que a gente pode falar sobre o visto O é que existem muitas pessoas que se qualificam pra ele e não tem ideia de que se qualificam pra ele. Me perguntam muito se, por exemplo, um lutador de jiu-jitsu com campeonato mundial, campeão mundial de jiu-jitsu, ele se qualifica pra um visto O? Algumas pessoas entendem que sim. Eu já vi tantos campeões de campeonatos mundiais de jiu-jitsu que eu vou ser muito sincero pra vocês. Eu pediria alguma coisa a mais. Eu, meu. Minha visão, tá? Eu acho que é uma fatia de um bolo isso. Não é o bolo inteiro. Você precisa de mais ingredientes pra esse bolo. Eu vejo muitas pessoas falando poxa, mas eu sou fisiculturista, eu tenho seis campeonatos brasileiros, eu me qualifiquei por seis vezes em campeonato sul-americano, cheguei em terceiro lugar, isso me qualifica pra um visto O? Vamos olhar o bolo inteiro. Essa é a hora que se acendeu a luzinha na sua cabeça, é a hora de você conversar com um profissional. Porque ele vai pegar o seu currículo, vai pegar toda a documentação que você vai mandar pra ele, ele vai colocar toda essa documentação em cima da mesa dele, vai olhar cada um dos documentos e vai ver se aqueles documentos servem de receita pra aquele bolo. Às vezes ele vai falar isso aqui não serve pra nada, isso aqui serve. E aí, com aquilo em mãos, de repente, você fala, olha, eu não tenho 100% do bolo, eu tenho 70%. O que que falta? Ah, falta mais um campeonato internacional, falta um curso, falta uma determinada situação, uma carta, uma referência, são coisas que a médio e longo prazo você consegue fazer. Se falta um curso internacional, o que que você vai fazer? Se matricula no curso, completa o curso, depois que você completar o curso, você se qualifica. Você tem a proposta de emprego? Bacana, depois desse curso, essa proposta vai ser melhor ainda pra você. Então, são coisas que chega no momento do funil que só um profissional vai poder orientar vocês. Tá bom? Pessoal, é isso. Eu acho que, a grosso modo, eu falei de uma forma simples pra vocês, explicando o que é um visto O. Lembrando, é um visto de habilidades que cabe pras áreas de ciência, educação, negócios esportes. Você está above the average, você está acima da média, você tem uma qualificação profissional que te coloca acima da média, pode ser que te qualifique pra um visto O. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto